Uma taxa de aproximadamente 100 reais estaria sendo cobrada pela Associação Feira do Sol para que novos artesãos pudessem trabalhar no galpão da estrada de ferro Madeira Mamoré. O valor seria para filiação, a primeira parcela então. Após isso, os expositores devem pagar um valor semanal para se manter no local, que seria algo simbólico, segundo o que explica o presidente da associação em questão. É uma taxa simbólica que a gente cobra na entrada da pessoa, do associado que vai entrar. Nós cobramos um valor de 150 reais, que é o valor que a gente tira em base do salário mínimo, que isso está no estatuto, não foi eu que inventei, está no estatuto e a gente está cumprindo o que está no estatuto. E aí a gente cobra essa taxa e mensalmente a pessoa fica pagando 40 reais por mês, sendo que a gente divide essa mensalidade por semana. Ao todo são 33 associados autorizados a expor e a vender aqui dentro do galpão. Mas apesar de ser um espaço público, o pagamento da taxa aqui é obrigatório. Se a pessoa quiser colocar uma tenda aqui sem se associar, ela pode? Não, não pode. Por que ela não pode se o espaço é público? É, o espaço é público, o espaço é público. Agora a associação não, porque se nós for botar aqui, aqui está, como eu já lhe falei, só é associado, está aqui dentro. Os associados não vão lá para fora, entendeu? Então, se nós vir para cá sem ser associado, não virou uma associação, virou uma praça pública, entendeu? Não é mais uma associação. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Rondônia, o IFAM, um dos responsáveis pelo espaço junto com a Prefeitura da capital, diz que a cobrança não é indevida. Segundo conversamos com o presidente da Feirinha do Sol, da Associação dos Artesãos, eles estão cobrando uma taxa de R$ 10,00 semanais, aliás, para manutenção, para despesas da associação, e não se refere em momento nenhum à ocupação do espaço onde eles estão. A dúvida então é, pode ou não pode haver a comercialização sem o pagamento da taxa? A resposta é da Prefeitura de Porto Velho, que até o fechamento da matéria não se pronunciou sobre o assunto.